Olá malta, bem-vindos a mais um Saio Coraline TV, o meu nome é Hugo Marques e hoje trago-vos aqui um Renault Clio Williams. Quem estiver a respeitar lá atrás e estiver a ver aquela pérola branca que ali está, não se preocupem, há um ensaio já feito aí no canal, é só clicar no link e é fácil verem também ali o avô aqui do Clio. Cinco estrelas, impecável. Se calhar não é avô, capaz de ser o paizinho. Pronto, aquele era turbo, este já não é turbo, já tem aqui um motor a dois litros. Tendo este um fase 1, temos aqui a chapinha numerada, este por acaso é o 3590. A Renault na altura fez 3.800 unidades do Williams, mas como aquilo se vendeu tão rapidamente e a procura era brutal, eles depois a fizeram mais 1.600 unidades para a gente ficar contente. O que depois não ficaram muito contentes foi o facto de depois da Renault ter feito mais uma fase 2 e um fase 3. Mas para o pessoal que tinha comprado o fase 1 numerado, não ficar totalmente descontente, eles pelo menos não numeraram essas fases seguintes. Portanto, o verdadeiro Williams, na minha opinião, apesar de serem todos muito parecidos, eventualmente algumas diferenças foi o facto depois do fase 3 já ter até de abrir, mas pelo menos Williams com chapinha só foram os fases 1. Aqui debaixo desta bossa que tínhamos aqui no capô do Clio, temos então o bloco de 2 litros com 16 válvulas, daí a bossa ter que ser sido incluída porque o capô do Clio normal já não conseguia fechar aqui com a altura deste bloco. É um bloco de 150 cv, que depois acaba por ter aqui esta pequena entrada de ar que fica apontada aqui aos coletores. Portanto, temos um carro que tem enriquecimento de coletores. Portanto, acabamos a quecê-los um bocadinho, não é? Ah, pois é! 2 litros, 16 válvulas, 150 cv, atmosférico. A brincadeira já muda um bocadinho de figura. Opa, aqui o Williams, basicamente chamava-se Williams, mas de equipa de Fórmula 1 tinha pouquíssimo, ou quase nada, não pessoalmente associado. Ah, epá, isto foi feito nos tempos áureos da equipa de Fórmula 1, deve ter aqui o know-how. Epá, a equipa de Fórmula 1 da Williams, na altura, não era assim grande de bejarda, eles só ganhavam, só sempre, eles só ganhavam porque tinham a suspensão ativa que depois tornou-se ilegal no ano em que o Senna se mudou para a Williams e, portanto, felizmente, aquele carro não era nada de especial, felizmente, a Williams nada teve a ver aqui com o Clio Williams. Portanto, o Clio Williams é feito pela Renault Sport, portanto, nesta altura ainda não assinavam os carros como Clio RS e este tem esta cor única, com estas jantes únicas, que lhe dá aqui uma personalidade brutal. Ninguém precisa de ver este carro por trás ou pela frente, basta ver do lado. Tem as jantes douradas? Tem. Então é o Williams. Brutal. E poucas coisas tem aqui que seja do Williams normal. Epá, este, além de ter aqui um motor de 2 litros, 16 válvulas, 150 cv, esses 150 cv só apareciam aí às 6.100 rotações por minuto. O binário também, de 175 N, também só aparecia às 4.500. Portanto, é um motor de altas, como a gente bem gosta. A nível de chassi, isto é brutal. Eu nem sei muito bem como descrever isto, porque este carro é uma loucura a curvar. Pois o dono, ainda por malandresse, ainda lhe espetou aqui com um estoio. Portanto, este carro curva nas horas. Tem umas jantes de 15, em que tem um 185 barra 55, pronto, não é nada de especial. Mas, apesar de não estar rebaixado, não ter uma barra no topo das suspensões, não ter nada assim de coisas malucas, este carro está absolutamente de toque. Aliás, este carro tem, à data, 66 mil quilómetros. portanto, fez rodagem, basicamente. E o que é que isto faz? Faz com que este carro seja uma loucura de se conduzir. O carro é, aponta-se para a curva, olha para isto. Brutal. Estes pneus fazem um bocadinho de rolar, é estranho, mas pronto, fazem um barulho de rolar estranho. mas é assim, eu, para mim, este é o carro com o melhor chassi de tração dianteira que eu já conduzi na minha vida, provavelmente. Não conduzi assim muitos, mas já conduzi alguns. Opa, este carro curva nas horas, digo já. Caixinha de 5, mecânica, os pedais estão QB arranjados para fazer ponta-tacão, o servidor está um bocadinho nada afastado do travão. Não é propriamente fácil fazer aqui um ponta-tacão. Agora, a quantidade de tração e de compostura que este carro tem aqui em curva, opá, é brutal. Eu adoro este carro. É para isto. Opa, isto é inacreditável. Este carro, na altura, já se todava do 0 ao 100 em 7 segundos e meio, mais ou menos, ou 7.8, nem sei bem. Velocidade máxima típica destas caixinhas da altura passada ali dos 200 kmh, este porcá tentava 215, que era um carro bastante rápido. Este carro existia na altura nos integrales e acho que custava praticamente mesmo, ou se calhar um bocadinho menos, com um integral. E o integral tinha 220 cv, mais ou menos, fez 220 cv, velocidade ponta, e este carro estava ali, pá, é diferente. Isto é um carro atmosférico com um chassi brutal. O integral era um carro que vinha dos rallies. Mas este carro relar uma pica é muito mais desafiante, é muito mais... não sei, por lá tem dois carros bastante analógicos, eu dou por mim a achar que este carro é muito mais analógico do que um integral, por exemplo, que é engraçado. E é para isto, meu, curva totalmente quem tem apoio ainda bem, como que era, aças. Isto não tem nada a ver com o Renault 5 Turbo, GT Turbo, que eu conduzi no outro vídeo, era um carro, apesar de ser muito divertido, não tinha os níveis de gripe que este tem, este carro tem que ir uma frente telepática e pode-se apoiar em aceleração à saída da curva, coisa que o Renault 5 não se podia fazer. Portanto, o paizinho aqui do Renault Clio, com todo o respeito, que vá para o Caraças, porque aqui o Clio curva nas horas, não brinquem comigo. Motor 2 litros, vem dar-lhe aqui outra combustora, epa, brutal, olha para isto, estou em aceleração máxima e ele não abriu a trajetória nunca, nunca, brutal. pô, joga-se, este carro dá trabalho, este carro dá trabalho. Acalmando-me aqui um bocadinho que já estou a começar a suar, que isto não tem ar-condicionado. Estes banquinhos têm aqui um apoio lombar e para as pernas brutais, são títicas vaquês, apesar de ter este aspecto de banco normal, são títicas vaquês. O que isto tem é este veludo, este tecido manhoso, que isto parece que é um cobertor de inverno, epa, que isto basicamente uma pessoa suar aqui tudo, porque isto não é transpirável. Eu vou aqui a morrer de calor porque a porcaria destes bancos é insuportável. Pronto, depois os plásticos é tudo à francesa. É curioso, por exemplo, aqui o nível do óleo só funciona quando se liga ao carro, depois morre outra vez e não mede mais com o carro em funcionamento. Não é um defeito efetivo. Que mais temos curiosidades sobre este carro? Vale um dinheirão hoje em dia, dá escassez e o facto de ser uma série numerada faz logo com que este carro seja valha um dinheirão. Pronto, são giríssimos. Eu gosto muito de ver esta bossazinha que tem aqui o motor à frente, dá-lhe aqui logo outra graça. portanto, foi isto, o meu brevíssimo contacto aqui com o Clio Williams. Espero que tenham gostado. Continham-nos a seguir aqui no Facebook e no Instagram. Subscrevam o canal do YouTube quem não subscreveu, quem gostar aqui da série dos clássicos. e agora basicamente se calhar despeço-me com uma terceira como é habitual aqui do Clio 2 litros com 150 cavalos 16 válvulas que faz este ronquinho para um carrinho com esta idade. Está bem? Então vá. Até para a semana, malta. Tchau.